Olá, como é bom estar com você? Eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Lise da Silveira, neste programa Reconstruindo Emoções, TV Mundo Maior. Lógico, estamos aqui para ajudar você a reconstruir as suas emoções através de um mergulho interior, do autoconhecimento e da sua autorealização. Participe do nosso programa, escreva para o número do WhatsApp 21967573999, nos escreva a sua história e quem sabe na próxima semana a sua história será contada aqui e juntos estaremos reconstruindo as suas emoções. Mande-nos, vem com a gente e transforme a sua vida. Hoje, nós vamos contar a história da Ana Cláudia, que nos enviou pelo WhatsApp contando a sua dificuldade. Ela mora em Santana, São Paulo, e diz assim, Tenho enorme dificuldade em realização das coisas. Nada dá certo para mim. Todo ano é a mesma coisa. Pois eu passo o meu ano novo no Guarujá, em São Paulo, e procuro fazer uma programação muito intensa para o próximo ano. Faço tudo o que dizem que dá certo, tudo o que dizem que fica legal. Olha, compro taça nova para tomar a champanhe, compro um barquinho, coloco nesse barquinho tudo o que eu posso. A champanhe pequenininha, um perfume para ir manjar, e vou colocando bilhetinho, cartinha. Entro no mar, vou até o mais fundo que consigo, para que esse barquinho não vire, e empurro ele para levar os meus pedidos para ir manjar. Não basta isso, eu volto, pulo as sete ondas, como as sementes do romã, como os grãos de uva, guardo as sementinhas, faço tudo. Faço pedido, rezo, vou para a praia na hora certa, passo, faço a virada, e a porcaria da minha vida não vira. Ela diz, ou seja, não consigo realizar nada, não consigo ser feliz. Já entrei em três faculdades, não consegui concluir nenhuma, ou seja, ela parou os cursos dela. Não me casei, sou solteira ainda, e a minha irmã, ela tem muita sorte. Ela se dá bem em tudo que ela faz. A minha irmã tem segundo marido já, se casou pela segunda vez, se formou, tem uma profissão que ela adora, ganha muito bem, adora, ela é advogada e ela vai em frente. Uma pessoa ótima, vai sempre em frente, vencendo, conseguindo tudo aquilo que ela quer. Por que é que eu não consigo as coisas que eu quero? Nunca me casei, não tive filhos, não me formei e não sei mais o que fazer. Até promessa para Santo Antônio eu já fiz, mas não tem jeito. Tudo, tudo, tudo dá errado. O que é que eu devo fazer para conseguir ser feliz? Porque eu quero ser feliz e não tenho sorte. Então, para falar sobre isso, trouxemos um especialista. Então, como já ouvimos a história da Ana Cláudia, vamos conversar aqui com o Nelson Tavares. Ele é advogado, vem como especialista hoje no nosso programa e também faz parte do corpo doutrinário do Seja Barra e instrutor também. Olha só, tudo bem, Nelson? Seja bem-vindo. Obrigado, Gracie. Tudo bem, você? Tudo bem? Tudo em paz. Nelson, depois de toda essa história aí que a Ana Cláudia nos envia, né? Que, desculpa, Ana Cláudia, mas assim, o Santo Antônio, acho que não resolveu realmente o problema. Como que você vê essa história de Ano Novo, as pessoas se preparando para essa entrada de Ano Novo, cheio de expectativa, e a outra vem e fala que, olha, tem tantos anos já que é tudo igual. É verdade. Qual a sua visão? A história da Ana tem dois caminhos importantes para a gente discutir. não é a questão espiritual, né? Porque o espiritismo, em primeiro lugar, não incentiva que se adote qualquer tipo de procedimento, que seja de superstição ou coisa do gênero. E tem também a questão psicológica. Então, acho que a gente podia começar pela questão espiritual. Pode ser? Vamos embora! Ana, o que que acontece? A doutrina espírita ensina, está lá no livro dos Espíritos. Allan Kardec fala que tudo está pelo nosso pensamento. É o nosso pensamento quem direciona a nossa vontade. É ele quem atrai e que afasta tudo o que acontece na sua vida, de alguma forma. Claro que tem o seu planejamento espiritual. A gente não pode ignorar também o planejamento espiritual. Mas, ao longo da sua vida, apenas questões gerais são organizadas. O dia a dia, os pequenos acontecimentos, as pessoas que se aproximam, de alguma forma, são mais orientadas pelo seu pensamento do que por coisas exteriores que você faz. Porque você imagina só. Eu fico aqui, ó, pensando. É um trabalho. Quem não tem onda para pular, não tem praia, e consegue morar perto de um riozinho, alguém vai ter que fazer marola para essa pessoa. É, poder pular alguma coisa. É verdade. Não teria sentido você pensar que a espiritualidade voltaria para realizar aquilo. E ela fala de emanjar, né? Ela faz ali promessas para emanjar, enfim. Qual é o sentido de emanjar estar fazendo todo esse trabalho aí, que o litoral é imenso? A espiritualidade traz notícias muito interessantes sobre essa questão. O que acontece? A gente não pode ignorar que a cultura brasileira foi formada a partir dessa mistura, né? De povos, de culturas. E, sabendo disso, a espiritualidade não deixa de aproveitar. A própria Joana, nas suas muitas vidas, Joana de Ângeles, ela, em várias oportunidades, foi uma pessoa conhecida, foi beatificada. Acho que foi beatificada, não me lembro, assim, exatamente qual é a nomenclatura que a igreja utiliza. Mas foi reconhecida como uma pessoa a qual as pessoas que a buscavam se devotavam a ela. E, não importa o nome, não importa se que, às vezes, esse espírito já está encarnado. Quando alguém, pela sua fé, se dedica a orar por um santo, por um orixá, a espiritualidade amiga que acompanha aquele encarnado, ouve aquelas preces como uma prece destinada aos bons espíritos, de uma forma geral. Essa é a maneira como a doutrina espírita enxerga essas manifestações de fé, qualquer que seja a sua motivação religiosa. Porque o espírito, digamos assim, considerado a Emanjá, quando você permeia todos os santos que são pessoas que se entregam ali na devoção e aguardam alguma coisa. Olha só, Emanjá, o que compreendemos até então, seria Nossa Senhora da Aparecida, que seria também uma pleia de santos, pelo aparecimento dela em inúmeros lugares. Então, espera aí. A igreja trabalha com essas figuras psicológicas, que são as aparições de Nossa Senhora. A Umbanda, o Candomblé, trabalha também com orixás, que tem essa ligação sempre, por conta dessa questão cultural que eu já fiz referência. E os espíritos trabalham, na verdade, com famílias espirituais. Não importa o nome que se dê, mas por afinidade, quem recebe essas rogativas, essas preces, são exatamente espíritos daquela família espiritual. Agora, se você acredita que vai fazer uma promessa, botar coisas lá no barquinho, não estamos questionando aqueles que têm essa crença. Não é isso. Eu estou lá pensando, no caso, se eu fosse receber o barquinho, a pessoa coloca lá uma champanhe para ela, coloca lá perfume, que ela falou perfume, cartinha, tanta coisa. Enfim, se ela é um espírito e que vem trazer socorro, que vem auxiliar as pessoas, ela não precisa desse tipo de coisa material. E mesmo que ela pedisse alguma coisa material, ela não ia pedir uma garfinha de champanhe, nem um perfuminho, porque além tudo era vagabundo, tudo bem, sem vergonha. ninguém realmente vai lá e fala assim, não, eu vou dar alguma coisa que tenha um significado importante, forte para mim, e que realmente me é valioso entregar. Eu estou entregando uma emoção, um sentimento. Não, ninguém pensa nisso, né? Allan Kardec, lá no livro dos Espíritos, trabalha a chamada escala espírita. Há espíritos de vários matizes, com características, com conhecimentos, com moralidade, com uma condição evolutiva muito própria, tanto que ele didaticamente organiza ali. O que acontece? Existem espíritos que se dedicam a determinadas práticas e que aceitam coisas materiais em troca, porque a gente sabe que o plano espiritual tem possibilidades de, nessa relação com o mundo material, oferir por meio de fluidos bebida, cigarro, tudo isso. Então, é fato que isso existe. Agora, todo aquele que se dedica no momento de fé, no momento de virada do ano, um auxílio de um espírito que eles acreditam que possa fazer esse trabalho de auxílio, esse espírito precisa ter uma condição evolutiva de auxílio, de socorro, de suporte. E seria incompatível, a gente está trabalhando com a lógica, seria incompatível que esse espírito precisasse receber esse tipo de oferenda. Então, é uma incoerência. A gente precisa entender que ou a gente pede alguma coisa para um espírito de condição menos evoluída e aí não é a melhor opção por conta das razões óbvias, é um espírito de condição menos evoluída, a gente não deve se miscluir nessas trocas de favores, ou não, aquele é um espírito que tem condições de uma compreensão, de estar em vários lugares, de poder compreender as necessidades de cada um, dar segundo o seu mérito, e aí esse espírito não precisa desses objetos materiais. Então, o que eu, pelo menos, recomendo, eu digo assim, você tem fé, pode ser em Iemanjá, em qualquer outra coisa, faça a sua prece. Agora, essa ostensiva entrega de oferenda, a luz da doutrina espírita, ela não faz sentido porque o espírito não necessita dessas ofertas materiais, se ele é um espírito que efetivamente pode te auxiliar. Exatamente. Tanto que nós vemos, hoje em dia, e isso é uma história que já vem rolando há muito tempo, que as pessoas usam lá calcinha vermelha para quem está buscando paixão, calcinha cor-de-rosa para quem busca um amor fixo, maduro. Olha isso, né? Eu estou rindo porque eu estou nessa fase. Você já pensou se você vai usar cueca vermelha ou cor-de-rosa? Não, não estou. Não estou nessa. Tem que dar um trabalho danado essa coisa de roupa. Mas eu entendo as pessoas. Você sabe que a necessidade psicológica das pessoas que estão passando por dificuldade é muito grande, então o povo apela. É, as pessoas estão buscando a parceria, encontrar um novo relacionamento, mas olha só, você poderia estar usando uma calça, uma camisa, não precisava ser necessariamente a calcinha cueca, que fica meio estranho, né? Imagina a pessoa, uma cueca vermelha na sua frente, você fala, meu Deus, volta de onde você veio. Fica esquisito. Então, a gente vai vendo o que é essa superstição que foi criada. A gente nem sabe de onde veio essa criação. Sendo que também temos as peças íntimas amarelas para atrair dinheiro. A única pessoa que eu sei que colocou dinheiro na cueca foi um político aí, não foi? Não sei nem o nome dele, mas, enfim, com certeza não deu muito certo. Dinheiro na cueca traz mais namorada do que a cor da cueca, mas também tem que ver quem é que você está procurando, né? Exatamente. Horrível, desculpa. Mas é engraçado, né? Não é isso, é isso mesmo. Porque a gente tem que levar... O branco, você está usando o branco hoje, né? Uso o branco porque eu sou apaixonada por branco, né? E é o símbolo da paz mundial. É isso, é o valor simbólico da cor. Para mim. Então, essa é a questão, você trouxe uma questão importante. Allan Kardec, de novo, lá no livro dos Espíritos, quando ele trata de talismãs, patuais e coisas do gênero, ele vai dizer, nada que está fora de você motiva e atrai aquilo que você deseja, é o seu pensamento. Mas a psicologia tem uma questão interessante. Tem. Quando a gente usa uma peça íntima de cor específica, não é a peça íntima, mas a maneira como você se veste, o momento quando você compra essa peça e a maneira como você passa aquela noite, aquilo é como se fosse um disparador psicológico. Sim. E aí, sim, o seu pensamento, o seu desejo, a sua vontade, o seu comportamento e esse talismã, esse objeto, essa coisa, é um elemento facilitador porque algumas pessoas não têm ainda um pensamento muito educado, né? Sim. Agora, se eu crio toda uma lógica, uma psicosfera em cima daquela roupa, porque é uma ocasião especial e tudo tem que dar certo, então eu vou usar a cor que atrai ou que faz isso ou que faz aquilo, dá que não dá certo aquela noite, não é boa, o que eu já ouvi de pessoas dizerem, ai, eu não uso mais aquela roupa porque não me deu sorte. Mas a roupa não dá sorte para ninguém. Exatamente. E mesmo porque a sorte não existe. É. Tudo que é programado e que você enxerga como dar certo ou não é porque existe toda uma programação, um projeto na vida da gente para que aquilo ocorra, correto? Claro. Joana trabalha com autoconhecimento. Então, Ana, eu vou precisar te dizer isso. Você se prepara muito para fazer um monte de coisas no dia 31 de dezembro. Mas você não se prepara para dar continuidade, provavelmente, pelo que a gente conseguiu compreender da sua mensagem, para dar continuidade a esses projetos ao longo do ano. Você está numa posição, o que é muito comum, muitas pessoas fazem isso, de esperar comodamente que a vida te entregue nas mãos. E não pode ser desse jeito. Então, não adianta responsabilizar o santo, o orixá, o adeus por as coisas não acontecerem. Você tem que pegar com a unha a sua vida e contuzi-la ao longo dos 365 dias. E ela faz o comparativo com a irmã dela. A minha irmã teve muita sorte, se casou duas vezes e vamos combinar. Se casou duas vezes, ela está comparando. Tipo assim, eu nenhuma. Eu nenhuma. Pois é, você está comparando uma ação. Você não está comparando uma relação. Sim. Por quê? Se ela casou duas vezes, é porque, com certeza, a primeira não deu certo. É. Começa por aí. Então, ela está em busca, sim, de uma realização. Encontrou uma pessoa. Claro. Não significa que dá ou não certo. Não é sorte. E outra, você disse que ela se formou, se deu muito bem na profissão. Não é sorte. Claro. Ela foi lá, sentou o traseirinho na cadeira e estudou. Estudou muito. E perseverou na mesma profissão. porque a Ana, eu acho que, começou duas ou três faculdades e não concluiu. Então, tem uma personalidade, Ana, de alguém que precisa se conhecer, que precisa perseverar. Olha, eu fiz também mais de um curso, mas eu tinha sempre isso em mente. Eu vou terminar o que eu comecei. Exatamente. Se isso não me satisfizer, eu começo outra coisa, mudo o rumo da minha vida. Mas a gente precisa dar continuidade aos projetos. Não é insistir num erro que você sabe que aquilo ali não vai dar em nada. mas aquele que não termina o projeto fica com uma sensação de ausência, do não realizado, que vai gerando um desânimo constante na vida. Isso você precisa superar. Você precisa estabelecer projetos, já que você tem essa dificuldade da continuidade, de curto prazo, de curto, médio prazo, e perseverar na conclusão. Quando você conseguir concluí-los, você vai ter um sentimento de bem-estar que decorre dessa perseverança que vai gerar um hábito. então você precisa ter projetos menos audaciosos e mais constantes. Isso é um projeto que a gente pode fazer sozinho, que não é numa noite, num processo meditativo, contínuo, reflexivo, ou com a ajuda do terapeuta também. Com certeza, porque psicologicamente e espiritualmente nós temos uma programação. Ela pode, ela tem uma certa versatilidade, né? Porém, jamais deveremos abrir uma outra porta antes de fechar aquela. Porque o que acontece, a gente vai tendo inúmeras portas abertas, né, na nossa vida, nada realizado, nada concluído. Como você diz, uma insatisfação íntima de não dei certo na vida, porque você não teve determinação, perseverança naquilo que teria que ter tido. Então, toda vez que você vai fazer uma faculdade e você fala, ah, e não é isso que eu queria. Então, não é isso que eu queria, mas foi isso que eu escolhi. Então, eu vou concluir e depois eu vou fazer outra que eu goste ou não. Mas, eu estou concluindo, né, as portas na minha vida. Porque se ela não sentar e estudar, ela diz que não gosta de estudar. Não é uma questão de gosto, é uma questão de necessidade. E hábito, Ana, o hábito traz isso para você, não tenha dúvida. pega, começa a desenvolver aquilo de ler, de curiosidade, de aprender. E aquilo vai, em determinado momento, enraizar, né, em você. Porque quando a gente vai largando tudo pelo caminho, a gente tem que começar do zero. só que esse começar do zero é uma sensação terrível, porque você perdeu. conseguir concluir é muito ruim, né, e vai gerando um desânimo. Às vezes, Ana, não busca um curso longo de 4, 5 anos, busca um curso de tecnólogo que dura 2, por exemplo, tem natureza de curso universitário, traz o status, né, do curso superior, mas é um curso mais curto. Não é uma questão intelectual, entende, Ana, que você tem ou não tem condições de fazer. É uma questão de personalidade. A gente vai educando a personalidade para que essas metas sejam alcançadas. E se você tiver a oportunidade, você falou, né, porque uma coisa é o profissional, outra coisa é o afetivo. É claro que você tem todo o direito, todo o direito de ter uma pessoa, você tem todo o direito de ter um relacionamento, busque isso, não desista disso. Mas cuidado também, porque essa ansiedade de ter alguém te coloca vulnerável para a primeira porcaria que é te aparecer na vida. Se a gente quer muito um relacionamento, alguém passa para a nossa vida, a gente acha que é o amor que está chegando e a gente fica muito vulnerável. Então, a gente tem que se conhecer o porquê que você precisa nesse momento de uma pessoa para te trazer completude. Quando você entende, a gente fica menos ansioso. Exatamente. Porque não é uma pessoa que vai fazê-la feliz. Não é a profissão que vai fazê-la feliz. ninguém vai levar a felicidade para ela de bandeja. A felicidade a gente constrói e a gente vai buscando as realizações, os projetos. Qual é a sensação, Nelson, de fazer um projeto, de construir um projeto? Eu sei que você já fez inúmeros e realizou inúmeros. É. Eu digo sempre que a pessoa precisa ter meta. Quem acorda sem meta está fadado a ser infeliz. Então, faz sempre metas compatíveis. A questão da compatibilidade não tem a ver com condição financeira, não tem a ver com condição intelectual, não é nada disso. É compatível com a sua personalidade, com as suas características. Então, você precisa fazer, planejar metas execuíveis, realizáveis. E quando você, como eu disse, começa pelas pequenas coisas, alcança isso, você vai se empoderando da oportunidade de fazer coisas cada vez maiores. isso vai tirar essa sensação, esse vazio que você narra, sabe? E quando você começa a comparar, é porque provavelmente ela está numa fase assim, em que ela está projetando ainda para fora de ser responsabilidade. Ao invés de ela perguntar, por que eu não consegui? Ela pergunta, por que a minha irmã consegue? Então, ela ainda não entendeu que isso depende dela. Ela olha os outros. Exatamente. Você está fazendo movimento exterior, Ana. Joana de Angelis faz para a gente um convite interior. Eu queria recomendar para você a leitura do livro Autodescobrimento, que é um dos livros da Joana de Angelis da série psicológica. Ele tem o título Autodescobrimento e subtítulo Uma Busca Interior. Esse livro vai te ajudar. Exatamente, porque ela vai entender que ela tem que se resolver aqui. e não adianta ela olhar, por exemplo, a irmã que ela enxerga como uma pessoa feliz realizada. Tipo assim, acabou. Não, não acabou. Ela, com certeza, tem outros projetos. E outras pessoas e olhar como aquelas pessoas conseguiram, aquelas pessoas foram para frente, tiveram sorte. Ela precisa olhar se aquilo que a pessoa construiu, realizou, serviria, de repente, de meta para ela, dela estabelecer, olha, isso é uma coisa que eu gosto. Então, essa pessoa foi em frente e eu admiro essa situação. Então, que ela seja um modelo. Mas tem que fazer um movimento. quando você concretiza um projeto, porque pelo que eu vejo ela nunca concretizou, qual é a sensação? Olha, primeiro a sensação de bem-estar, de realização, isso trabalha a sua autoestima, isso vai te dar a oportunidade de conhecer os seus mecanismos interiores de fuga, porque quando a gente não realiza um projeto, das duas numa, ou a gente planejou alguma coisa que estava fora das nossas condições, das nossas características, ou alguma coisa atravessou a nossa vida para nos tirar de uma meta que dava para ser realizada. Alcançar essas metas nos ajuda a perceber o que foi que atravessou pelo nosso caminho e nos tirou daquilo que a gente estava buscando como algo que a gente queria muito. Então, além do bem-estar e da sensação da realização, você começa a se conhecer, porque provavelmente, Ana, você tem uma repetição de padrão de coisas que aos poucos vão acontecer na sua vida e aquilo ali já te tira. E é engraçado que essa eu estava ouvindo isso, uma pessoa me dizia assim, ah, é curioso, todas as vezes, ela tem uma doença grave, assim, senti muita dor e tal, frequentador aqui da nossa casa, né? E aí ela dizia, olha, curioso, todas as vezes que eu me inscrevo num curso para fazer, aparece uma doença nova, aparece alguma coisa impressionante. então ela própria já assumiu, aí ela me diz assim, no final do e-mail ela dizia assim, vou me inscrever no ano que vem, vamos ver o que vai me acontecer, ela já está esperando que aconteça. não, ela já projetou que não vai dar certo. Então, se nada acontecer, o próprio corpo somatiza, então assim, a gente tem que se preparar para poder realizar as coisas. As pessoas reclamam que não alcançam, né, as suas metas, seus desejos, mas esquecem que o preço para realizar as coisas às vezes é muito alto, Com certeza. A pessoa que termina um curso, a sua irmã, né, advogada, você disse que ela é bem sucedida, mas não vamos nos esquecer, às vezes ela é bem sucedida, mas não é feliz, que é uma outra questão que você tem que avaliar, né. Então, e o que a sua irmã pagou, né, do preço que não é monetário para fazer isso, você dizia, ela sentou para estudar, ela deixou de ter lazer, né, tem um preço, você quer pagar esse preço? Avalia isso antes de estabelecer uma meta. E a sensação é a seguinte, a irmã foi estudar, estudou, adorava, será que ela adorava? Será que ela pegou aquilo? Quantas vezes ela pegou aquele material para estudar? Porque cá entre nós, desculpa, eu acho maravilhosa a profissão de direito, né, mas eu acho insuportável, as leis todas que você tem que decorar, aprender e olha lá. Mas, é, tá aí. Você acha linda a profissão de advogado, mas a parte do sacrifício, a sentar e decorar e aprender. Sem dúvida. Como toda profissão tem o seu sacrifício, como todo projeto, né. a realização de um projeto que pode ser, você pode começar às vezes com metas de um teor mais existencial, trabalho voluntário, né. A gente vê, quantas pessoas iniciando trabalho voluntário e não terminam, né, Iressa? Nossa Senhora. Tem gente que roda por quase todos, porque não, não é isso que eu quero e tal. O que você está vivendo na profissão, tem muita gente que vive dentro da realidade da casa espírita. Sim. Quer passar por todos os trabalhos, que ainda não é isso, não é o que me motiva, não é o que eu quero. Ah, eu já passei um ano fazendo isso, eu quero fazer outra coisa agora. Peraí, eu não quero fazer outra coisa agora. Qual é a necessidade de agora? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou me trabalhar. A gente tem que entender que o trabalho voluntário não é o outro, é a gente. Com certeza. E é difícil. E Joana lembra... Difícil não, trabalhoso. Trabalhoso. E Joana lembra que qualquer trabalho voluntário para ter algum valor, ela tem que ter pelo menos 10 anos. Exatamente. No mesmo trabalho. Nesse momento, Ana surta, né? Como é que eu vou ficar 10 anos fazendo o meu trabalho? Pois é. Mas aí, quando a gente percebe a estrutura dela, que ela se prepara um mês ou dois, porque é a hora que começa aquela coisa de Natal, né? Ah, Natal, depois Ano Novo, e ela se prepara um mês ou dois fazendo um projetinho do que ela quer pedir. Mas ela não fez um projeto do que ela quer realizar. Você já parou para pensar nisso? Sim. É perfeito o que você diz. Todo projeto para ter êxito, ele precisa pensar não apenas o que você quer, mas eu diria, antes disso, pensa por que você quer isso. Eu estava conversando uma vez com um aluno, né, na faculdade, e eu dizia para ele, olha só, antes de você pensar o que você quer fazer, pensa para quê? Porque se não houver aptidão com as suas, com os seus movimentos interiores, aquela profissão pode trazer aquilo que você não esperava que ela trouxesse. Tem gente que às vezes chega assim, ah, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser engenheiro, por quê? Ah, porque eu quero ser rico. Aí você já viu se realmente, ou nem rico, mas pelo menos eu quero ter dinheiro, eu quero poder viver bem. Você já viu se realmente esse é o melhor caminho? Agora, se você disser ao contrário, ah, eu quero fazer o bem para as pessoas, eu quero ajudar, eu quero fazer a diferença. Quais as profissões que são compatíveis com essa proposta? Então, não pensa na profissão, pensa no que te move para ela. Isso faz com que haja maior probabilidade de êxito na escolha. Porque se você pensa o que quer, mas sem saber o porquê, você pode estar fazendo escolhas erradas. Com certeza. Em realidade, ela faz lá um programa para fazer pedido. e depois ela fica esperando acontecer. Não vai acontecer se ela não fizer o movimento. Porque a vida é feita de movimento, não é feita de espera. A gente não pode esperar as coisas vir. Vá, faça o movimento, traga, busque, conquiste. E aí, você vai ver como você consegue realizar as coisas. tem que ser uma espera dinâmica, não pode ser uma espera passiva. Sim, não adianta, porque se a gente não for uma pessoa ativa em tudo aquilo que a gente quer caminhar e crescer, porque a gente não cresce sozinha, a gente cresce no todo, a gente vai viver sempre o vazio. Porque qual o sentido da vida dela? Eu considero você uma pessoa que realiza coisas, já falei isso para você. da C, tem uma capacidade de realização muito grande. E se eu olho para a C, tem uma característica nela que eu acho que possa ser um exemplo, que é trabalho. A C nunca está parada, né? Não. Sempre fazendo alguma coisa. Então, isso é uma coisa que você precisa buscar, Ana. Trabalho, trabalho constante. Precisa buscar o prazer de estar realizando as coisas, de ter projetos um atrás do outro. Não é a quantidade, mas é a qualidade desses projetos. E eu digo assim, deposita a esperança, mas faça dessa esperança uma esperança dinâmica, né? Então, não é ficar esperando que a vida traga, esperando que apareça um emprego. É o que eu posso fazer hoje para buscar. Ah, mas ontem eu já fiz. Ontem eu já fiz, aquele trabalho está feito, disparei para o universo o meu desejo, a minha vontade, fiz o meu movimento. Mas hoje, o que eu posso ainda fazer? Porque chegará um momento em que a vida vai começar a trazer de volta aquilo que você projetou para o universo como desejo. Enquanto não vem, eu continuo percebendo. Tudo, eu acho importante falar isso, tudo tem um tempo de maturação. Tem. Nada acontece de hoje para amanhã. A gente vê. As pessoas que se casam, elas não se conheceram ontem à noite e se casaram hoje. As pessoas que se separam, elas não se separaram de ontem. Ontem estava tudo maravilhoso e hoje, pronto, separei, acabou, está horrível. Não existe. Tudo tem um tempo de formação. E quando a gente faz um projeto, ele tem que ter um tempo de formação. Aí a pessoa fala assim, mas olha, aconteceu isso, aquilo, e quanto tempo mais eu vou continuar sofrendo? Porque quando é? Quando você chegar no fundo do poço? Enquanto você estiver pensando assim, você está esperando o sofrimento ainda. Então, olha só, aconteceu, aconteceu, foi ontem. Hoje, eu já estou pensando para frente e pronto, acabou. Chorar 24 horas por qualquer coisa já é muito. Dá rugas. Com certeza. A gente não pode esquecer que mesmo a espiritualidade desejando ajudar, eles precisam de tempo. Tempo para movimentar recursos, tempo para movimentar pessoas, tempo para que os envolvidos naquilo que você deseja possam ter oportunidades de cruzar a sua vida. Então, é tanta coisa. Então, esse desejo frenético de buscar coisas o tempo inteiro, você precisa trabalhar também a questão da aceitação. Porque nem sempre a vida é o que a gente deseja realizar, mas é também saber lidar e ser feliz com aquilo que a vida oferece. porque, certamente, por maior que seja a dificuldade, alguma coisa de bom essa pessoa está recebendo. Exatamente. E eu acho importante a gente colocar o seguinte, nada acontece de mão beijada de repente, né? Tudo tem o tempo de maturação, tudo tem um projeto, uma programação e nós precisamos estar sempre em movimento, não parar, não desistir, não se acomodar nunca. E quando a gente faz projetos, para o ano seguinte, é fazer, mas entrar o ano seguinte com a manga arregaçada para trabalhar. Exatamente. E não medir esforços. Porque a pessoa diz assim, ah, não, deu certo. Quantas vezes você foi lá e buscou realizar? Não é tentar. Tem gente que fala assim, eu tentei. Quando a pessoa vem e fala para mim, fala assim, olha, estou tentando. Eu falo, então, não pode parar, não tenta não, você já é derrotado. Falo mesmo. Falo mesmo. Não é? E eu não tento fazer nada, eu vou lá e faço. Pode até não sair como eu queria, como eu projetei, não dá certo naquela hora, eu vou e faço novamente. Ou seja, se não fosse isso, nós não teríamos essa luz elétrica bendita. Como iríamos secar o cabelo? Não é? Viu só? A quantidade de vezes que uma pessoa que alcança grandes feitos tem de frustração é enorme, né? As coisas não são fáceis para ninguém não, meu querido. Então, na verdade, não são coisas que não deram certo, coisas que naufragaram, não é nada disso. São experiência para o seu conhecimento e para você saber já tudo o que não funciona, porque vai reduzindo e é óbvio que você, ó, acerta. Não é isso? Ana, então, busca se autoconhecer para saber o que você quer e por que você quer. Faz o seu planejamento, bota no papel, prega na parede, assim, sabe? Para todo dia você se lembrar e busca isso todos os dias com trabalho, felicidade, perseverança. Busca trabalho voluntário também que ele vai te fortalecer. Estuda doutrina, isso também vai te ajudar. Com certeza. Não adianta mudar o projeto quando começa a desanimar. É inovar. Vamos em frente. Nelson, em um minuto uma emoção. O que ela tem que trabalhar? Você sabe que tem muitas coisas no caso da Ana, mas eu vou recomendar com esse trabalho a questão da sua autoconfiança. A sua autoconfiança traz para você diversas emoções que desestabilizam e desorganizam a maneira como você enxerga as coisas e atua sobre elas. Então, eu acho que o primeiro passo é você ler Joana de Ângeles, livro O Autodescobrimento, compreender o que te acontece, trabalhar esses aspectos para que você consiga, quando fizer uma escolha, fazer uma escolha acertada, uma escolha mais fortalecida. E até lá, não gera ansiedade. Vai sempre tentando hoje dar um passo a mais e no momento em que você souber o que quer, por que quer, para onde você quer ir, você vai entender que até o que deu errado, na verdade, está dando certo porque tem ali os benfeitores espirituais te ajudando, te orientando, te conduzindo para o lugar onde você precisa estar. E aí você vai entender que tudo o que você viveu ou não foi por acaso ou foi fruto de uma condição que você precisa mudar. Perfeito. Nelson, Obrigado pelo convite. Olha, perseverança. Isso. E um ano maravilhoso para todo mundo. É isso aí. Obrigada, Nelson, por encerrar o ano aqui com a gente, com chave de ouro, com muita alegria. Claro. E, ó, cheio de novos projetos. E sem usar cueca vermelha, pelo amor de Deus, uma nova namorada. Maravilha. Tudo de bom. Vai chover cartinho, olha só. Pode achar. Então, depois de toda essa conversa que tivemos em torno de todas as suas escolhas, dos seus projetos para fazer a virada do ano, Ana, vamos ver, então, agora o que é que a doutora Anísio da Silveira tem a lhe dizer por que de repente não é? Vamos lá. Situações variadas incomodam no cotidiano e devem ser evitadas. Substitua seus pensamentos por reflexões por reflexões positivas. Ocupe sua mente desenvolvendo novos projetos, construindo novas histórias. Doe-se, voluntarie-se, escolha uma bela causa. O trabalho voluntário aumenta sua autoestima, auxilia o seu autodesenvolvimento. Ou seja, através da mudança do seu pensamento, da sua perseverança, das suas escolhas em torno do que te agrada, do que você busca na vida, da sua realização, você aprende a ter perseverança, a batalhar em cima daquilo que você quer. Afinal de contas, ninguém caminha sem esforços. Nós precisamos nos esforçar, nos empenharmos verdadeiramente naquilo que temos como objeto de desejo na nossa vida. E não tem que ser material, mas o material é para ser utilizado e são meios de conseguirmos caminhar através da meditação. Concretize as suas buscas não desistindo. Quando você desanimar pelo projeto, achar que está morno, que está chato, cansativo, que não é aquilo que você quer, então, modifique o seu pensamento. Dê motivação, dê impulso ao seu projeto, acrescente coisas, mas não desista em momento algum. Ana Cláudia, você nasceu para ser vencedora, você não nasceu para ser uma pessoa derrotada, porque o Pai nos criou, nos preparou na vida para a vitória, não para a derrota. Então, o que falta em você é vontade e determinação, porque quando você sente a vontade de fazer, você inicia, quando você fica morna, você desiste, está aí, então, escolha, impulsione, vá, faça, conclua, realize, e depois sim, feche aquela porta e abra uma nova, porque quando se fecha uma porta em nossa vida, o Pai nos abre 99 novas portas, para que a gente escolha uma delas, entre e comece a escrever uma nova história. É escolha e determinação. Então, é isso, um feliz ano novo para você, um ano novo cheio de projetos, determinação, vontade, concretização, alegria, desânimo, jamais, isso jamais pode fazer parte da sua vida. Então, 2020, radiante e, ó, um beijinho muito cor-de-rosa. E não esqueça, mande a sua mensagem, mande a sua história pelo WhatsApp 21967573999 e vamos começar 2020 com a sua história. Beijinho! e o 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 Legenda Adriana Zanotto